Quinta-feira, nós tivemos aí, chegou ao nosso conhecimento, a informação de que esse elemento conhecido como Danielzinho, residente lá na cidade de Senador Alexandre Costa, ele tinha postado em uma das suas mídias sociais uma foto da nossa aeronave com os dizeres embaixo Ah, que falta que um fuzil não me faz agora. Dando a entender que se ele tivesse com um armamento desse, ele iria intentar ali contra a nossa aeronave. Convém salientar também que no ano passado, salvo um dano, nós tivemos um confronto com assaltantes de carro forte na qual a nossa aeronave, ela foi, tentaram abater a nossa aeronave. Então face a isso, nós nos deslocamos e fiz questão de ir pessoalmente até a cidade de Senador Alexandre Costa para que pudesse entrar em contato com esse rapaz e trouxesse ele até aqui a regional de presidente Duta para que ele pudesse esclarecer esses fatos, porque de qualquer forma ali configura pelo menos no mínimo crime de ameaça. Entregamos eles às autoridades judiciárias locais e com certeza lá ele deve ter se explicado direitinho. Só voltando um pouco, esse elemento conhecido como Danielzinho, ele também já havia respondido pelo crime de porte legal de arma de fogo e também pelo crime de tráfico de drogas. Então não é aí uma pessoa que podemos dizer que é uma pessoa leiga na criminalidade, alguém que já tenha um histórico desse, com certeza não é uma pessoa, podemos dizer que é uma pessoa de bem, que foi apenas ali alguma brincadeira de mau gosto. Então ele está respondendo por esse crime aí de ameaça. E quanto à prisão do Café, do Cafeta, foi um apoio também que nós demos aí à 13ª Delegacia Regional, sajada aqui em presidente Duta, no cumprimento do mandato de busca e apreensão. É contra esse elemento, em favor desse elemento. Lá na residência do Cafeta foi encontrado um pote escondido dentro de uma estrutura de um sofá, no qual depois foi feito a devida perícia e foi constatado se tratar da substância conhecida como cocaína. Além disso, foram encontrados munições lá, ele foi enquadrado pelo porte legal de armas de fogo e munições. E pesa sobre ele também a suspeita, suspeita, suspeita-se de que ele teria participação na Salta Banco, na cidade de São Domingos, do Maranhão. Então foi preso ele, foi encontrado na residência ele e o seu filho. Foi mais um apoio que nós demos aí à 13ª Delegacia Regional. Ontem, novamente, como sempre, o CTA, ele em apoio aos órgãos de segurança pública, especificamente, que é o 18º Batalhão e a 13ª Delegacia Regional. Nós demos apoio ao cumprimento de mandado de buscas, apreensões e prisão na cidade de Tumtum, em Tornos. Foi a operação denominada aí também. É isso. E Tumtum Seguro, porque nós fizemos essa operação pela parte da manhã, nas primeiras horas da manhã, logo de madrugada, e deu prosseguimento aí com a operação Tumtum Seguro. Nós tivemos aí duas equipes do CTA atuando com mais de 70 policiais civis, inclusive grupos especiais, como o Grupo de Resposta Tática e outras delegacias aqui da área dessa circunscrição. Então, essa operação foram cumpridos aí. Um mandado de prisão preventiva, quatro prisões em flagrantes de delito, 16 mandados de buscas e apreensões domiciliar, né? Esses indivíduos, essas pessoas, elas estavam sendo investigadas por envolvimentos nos crimes de tráfico de drogas, roubo, ameaça, posse legal e arma de fogo, receptação de roubo também, receptação e alteração de veículo automotor e pornografia infantil. Então, são todos esses crimes que são atribuídos às pessoas que foram investigadas especificamente pela delegacia de Tumtum. Foi expedido o mandado de buscas e apreensões e o mandado de prisão em desfavor de algumas pessoas. O que foi apreendido lá? Uma pistola calibre 9mm, uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, munições de 9mm, munições calibre 380, munições calibre 38, uma moto Honda Pop com registro de roubo, um veículo Hilux clonado, porções de maconha, notebooks, teve um pé de maconha, uma plantação de maconha também, inclusive a pessoa foi conduzida para a delegacia, proprietário da residência, animais silvestres, celulares, pólvores, enfim. Foi bastante material aprendido, foi uma grande operação, que nós logramos êxito aí, cumprindo esse mandado de buscas e apreensões de prisões e também dando prosseguimento à operação Tumtum Seguro. Nós temos também uma equipe que está dando suporte à polícia militar, além da polícia civil, tem uma equipe também, nós temos praticamente hoje aqui na cidade de Presidente Luta, quatro equipes só do centro tático aéreo para poder reforçar esse momento agora que antecede as eleições. Agora mesmo, nesse exato momento, o nosso helicóptero decolou para a localidade da cidade de Paulo Ramos. Na madrugada de ontem para hoje, houve a explosão de uma agência financeira lá, na qual estouraram caixa eletrônica e o helicóptero decolou nas primeiras horas da manhã, já se encontra na localidade fazendo as buscas por esses assaltantes para que seja dada a resposta imediata que o caso realmente precisa ser analisado dessa forma. Os bandidos têm que entender que as forças de segurança estão atentas a qualquer movimentação. Não é porque o período eleitoral se aproxima que, às vezes, é dimensionado uma parte do nosso efetivo justamente para poder trabalhar nas eleições. Os bandidos podem pensar que a gente está deixando descoberta outra área. Mas não. A gente apenas está reforçando ainda mais, atendendo todas as nossas atribuições que já atendíamos, que são a prevenção de assaltos às agências financeiras. E agora também, com o período eleitoral, nós dobramos o nosso efetivo aqui do CTA na região central de Maranhão justamente para poder dar apoio às forças de segurança local. Então, vamos lá.